Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E galera, estamos aqui novamente para falarmos sobre o E-Football, mais precisamente sobre a recente atualização de gameplay que a Konami liberou. Já fiz um vídeo falando sobre as minhas primeiras impressões, card aqui em cima para vocês estarem acompanhando, mas vão lá depois, cara, porque esse vídeo vai ser um complemento, vai ser um vídeo mais detalhado em relação a essa recente atualização de gameplay que consertou muitas coisas de fato, mas o jogo ainda está longe de ser o ideal, né? Mas vamos lá. A Konami lançou um patch notes imenso, inclusive eu acho que foi a primeira vez que eu vi isso por parte da Konami, um patch notes muito detalhado de tudo que foi corrigido. Eu não tive paciência, para ser bem sincero, eu não tive tanta paciência para ler todo o patch notes porque eram muitos erros, cara, eram muitos erros. Mas muitos deles foram corrigidos, ainda tem alguns problemas que me irritam bastante, por exemplo, quando você toca a bola, o jogador às vezes esquece de dominar a bola, tipo, passa perto da perna e ele se quer e estica para dominá-la. Isso me irrita muito, cara, me irrita muito na hora da gameplay. Mas por outro lado, muitos outros bugs foram corrigidos, em especial o L2, né, que quando você ordenava o seu jogador para pegar a bola do adversário, quando havia o contato físico, os jogadores se embolavam, havia uma distorção dos corpos, visualmente era horrível. Então, isso foi totalmente corrigido. Às vezes, os jogadores sumiram, né, da partida, foi corrigido. Enfim, muitos detalhes que foram consertados. Mas, por outro lado, tivemos a notícia que foi adiado à atualização 1.0. Falei sobre isso também em um vídeo recente. E, até lá, vamos ficar muito saturados do eFootball 2022, cara. Vamos ter que jogar apenas amistosos. Provavelmente, a Konami não vai lançar novos eventos para a galera ir jogando, vai ser os mesmos eventos. E o que eu acho engraçado é o seguinte, cara, como que a equipe da Konami não consegue ser tão criativa, cara? Como que isso é possível? Eu acho que isso seria um dos menores problemas, cara. Você pode ter várias ideias aí, como a Konami já teve, inclusive, em raras oportunidades, assim, a Konami tinha uma luz na cabeça onde eles lançavam eventos bacanas, né? Como aqueles campeonatos abertos, né? A Wii PESA, eu acho que esse era o nome, vou tentar arrumar um print para vocês estarem relembrando desses campeonatos, que era de meia em meia hora o dia todo, praticamente, cara. Então, isso daí amarrava um pouquinho, entre aspas, o público, porque tinha torneios de meia a meia hora, se você perdia, se você não classificava, você saía e entrava em outro imediatamente. Então, eles poderiam muito bem colocar isso no Wii Futebol, colocar isso também no PS21, né? Caso as pessoas não queiram jogar o Wii Futebol. Tem várias ideias aí para tentar segurar o público um pouquinho. O que adianta essa atualização de gameplay? Que, inclusive, foi até bacana, deu uma aliviada nos bugs, beleza. Mas e o conteúdo? Vamos ficar fazendo o quê no Wii Futebol? Jogando partidas contra o computador, contra a CPU, que tem uma inteligência artificial muito precária? Praticamente não tem inteligência artificial. É bizarro o que acontece contra a CPU. Aí você vai no online, você tem escassez de times, só pode jogar amistosos durante uma semana ali, cara. É o mesmo evento, inclusive, são os mesmos eventos todas as semanas, cara. Aí você vai para o PS21, é a mesma coisa também. Durante todo o ano do PS21, em relação ao conteúdo, foi a mesma coisa. No MyClub, era vergonhoso. Você só podia jogar praticamente o modo ranqueado ali. E é isso. A gente engoliu o PS21 durante um ano aí, sem conteúdo de qualidade. Aí a gente estava com as expectativas lá em cima com o Wii Futebol. Finalmente vamos jogar um jogo diferente com o conteúdo e etc. Aí a Konami vai lá, adia o conteúdo, lança o jogo quebrado. É uma coisa, assim, inacreditável. Não sei como que esses caras conseguem. Parece que alguém chegou lá, um grupo de pessoas, sei lá, chegou e falou, vamos destruir a franquia. Vamos acabar com o PS, vamos iniciar o eFutebol. Tudo que tinha no PS durante os últimos anos de gameplay, recursos legais. Vamos tirar, entendeu? Tudo de bom vamos tirar. E as coisas ruins a gente vai fazer aqui. Parece que foi isso que aconteceu. Porque não é possível que os caras conseguem fazer um anti-marketing na gameplay, no conteúdo. Pelo amor de Deus, cara. Isso tá uma vergonha. E aí, temos essa atualização que não vai servir praticamente de nada. Porque não tem conteúdo. E as pessoas vão testar um pouquinho a gameplay ali e tal. Bacana, corrigiu isso, corrigiu aquilo. Mas não tem conteúdo pra jogar online contra a CPU. Como eu falei anteriormente, a CPU não tem inteligência artificial. E é isso, cara. Estamos entre a cruz e a espada. Ou você fica no eFutebol fazendo nada. Ou você vai pro PS21 jogar as mesmas campanhas também, né? Recentemente teve um matchday aí. Que também não vai fazer tanta diferença. E é isso. Vamos ter que esperar muito tempo pra ver algo sólido por parte do eFutebol. Que também não vai fazer tanta diferença.